Música Cada vez mais os jovens portugueses têm dificuldade em pagar os estudos no ensino superior e o recurso ao crédito é prática bastante comum. No caso de Diogo, pedir empréstimo significou muito mais do que dinheiro para pagar as propinas. Eu sofri da vida universitária, ter estabilidade económica e depender mais de mim e menos dos meus pais, ou seja, fugir um pouco dos problemas deles e conseguir-me concentrar nos meus e também ter um dinheiro fixo mensal e saber gerir durante o mês todo, fazer toda essa logística e cálculo mensal. Foi há dois anos, entrou numa dependência bancária e de lá saiu com 20 mil euros a pagar em 10 anos depois de terminada a licenciatura. Mais do que uma preocupação, foi uma oportunidade. A responsabilidade eu passaria que ia ser muito mais reduzida, mas modifiquei a minha vida por completo, a minha eletricidade, a universidade e etc. Mas o facto de eu ter que gerir o meu dinheiro, saber com o que tenho que contar, esses promenores todos influenciaram bastante e fizeram-me, sem dúvida, crescer como pessoa e como economista. E como qualquer jovem, tem receio do futuro, mas prefere encará-lo com humor. Eu costumo dizer esta frase, eu tenho uma futura hipotecada ao Estado e pode ser que eles mais tarde me privatizem. Estou com esse feeling.